Hoje eu vou conversar com uma das famílias que eu mais admiro na minha vida, umas figuras extraordinárias. Periga, periga ser a família que mais vende bode no mundo. Ele não sabe se é, mas eu acho que é. Hoje eu vou conversar com Raimundo Dantas e Joana Dark para falar desse império que se tornou o grupo entre amigos, o bode. Tudo certo, Raimundo? Tudo certo, Leandro? Oi, Joana. Tudo bom, Leandro? Tudo certinho? Tudo ótimo. Hoje a gente vai tentar falar sobre como surgiu no comecinho disso tudo, né? Quem era o jovem Raimundo? Que sonhos ele tinha lá? Leandro, o sonho, meu sonho lá em Picuí, na verdade eu morava, nasci numa fazenda lá na Paraíba, me criei nessa fazenda até meus 18 anos. E com 18 anos, foi que um irmão meu, um irmão meu que morava já aqui em Recife, trabalhando num restaurante, e assim ele me ligou, me chamando para vir para Recife. Só que assim, a gente sabia dos comentários do restaurante, que esse restaurante, que era o Recanto do Picuí, eles começaram em João Pessoa, né? Esse pessoal, uma família também, muito bacana, uma família tradicional da cidade. E com o tempo, a filha do casal abriu aqui em Recife, já era casada, e abriu aqui em Recife. Era aquele lá no Derbe? O Recanto do Picuí. Do Derbe? Do Derbe, certo? Minha mãe, interessante, que minha mãe era amiga da família, né? Como o Joana Dark também era amiga da Adriana, né? Lá do Recanto do Picuí. Você pode parar de dar murro na mesa? Porque eu sei que é a sua, mas você não precisa quebrar a mesa. Aí, eu falando da minha mãe, né? Que era amiga da família lá, Joana Dark também, estudou junto, né? E nada de saber que ela tinha essa amizade com essa família, né? E meu irmão chamou para vir aqui para Recife, né? E quando ele chamou, eu fiquei, assim, surpresa, né? Porque primeiro, a gente tinha, na época, escutava, né? Falando com o pessoal de Picuí, tava abrindo restaurante João Pessoa, tava abrindo, abriu em Recife. Mas eu preciso fazer uma pausa, para perguntar uma coisa, para Joana e para você. O jovem, né? O adolescente, estudaram aonde? Se formaram em quê? Quais foram, quais eram as referências de vocês? Porque, assim, você me permita dizer para vocês dois, que não foi só trabalho, né? Que não foi só estudo. Tem muita coisa, né? Tem a mão de Deus aí na vida de vocês. Porque eu sei, eu conheço minha história. Mas aquele jovem, né? O menino de Picuí, o menino da Paraíba, pois foram, quem eram as grandes referências de vocês? Em quem vocês se espelhavam? Onde é? Porque para chegar nisso tudo, um dia você tem que ter visualizado, não é? Como o Raimundo falou, a gente morava no sítio. E eu com 10 anos, porque naquele tempo ainda a cultura, acho que o machismo, né? Então, minha mãe lutou para vir para Picuí e estudar. Mas como meu pai faleceu, né? A gente ficou 9 crianças realmente sem pai. E ela deixou os homens sem estudar, porque assim a irmã ficou mais no sítio. Depois é que ele fez o segundo grau, né? Como eu vim para a rua, conheci todo mundo e fiz também o segundo grau. Isso, a inspiração da gente mesmo, né? Foi mãe, que ficou viúva, um novo filho, né? Foi uma guerreira. Assim, um exemplo de mulher que batalhou, que correu atrás, que inspirava todo dia, tem que fazer certo, tem que ser certo, tem que ser correto, né? Então a inspiração foi essa, da gente realmente procurar o bem e fazer o bem, né? Sempre, né? É isso aí, é isso aí. Talvez seja isso, gente. O trabalho maior da gente foi esse, de sempre, até que quando a gente chegou aqui, vocês, né? Assim, no início foi muito difícil, a gente não tinha crédito, a gente não tinha nada, né? Nenhum conhecimento. Então a gente começou do zero realmente, comprando, pagando e voltando e comprar de novo. Então, mas o que a gente aprendeu na vida é que tinha que ser honesta, tinha que ser 100% com as pessoas, né? Tem que ser correto com tudo que se faz. A Adriana do Picuí você conheceu estudando no segundo grau. A Adriana eu conheci estudando no segundo grau, em Picuí, porque eu vim pra estudar, fui na quinta série, que a gente veio pra estudar em Picuí, eu vim na quinta série. E a Adriana, como o Raimundo disse, era uma família nobre que tinha lá em Picuí, aí eu estudei com ela. Depois, o marido, que é aluno do Recurso do Picuí, trabalhou com o Roberto também, né? Sim. Lá no Projeto Sertandes, na época que era, que tinha na época do interior. Então, mas assim, minha mãe já era, como o Raimundo disse, minha mãe já era amiga da família, mas aquela amiga que, né, todo mundo no seu lugar, assim, uma amiga, inclusive eu era filhada dela e tal. Mas o trabalho foi basicamente esse, né? Eu tive que vir pra rua, aí depois foi quando o Raimundo veio, que estudou e fez esse grau, como eu também já tinha feito. Só pra ilustrar, Roberto é o marido de João Nadar, que foi sócio de Raimundo há muito tempo, ainda é, deve ser. Mas agora resolveu cuidar da fazenda, não quer mais nada com a cidade e tá cuidando de bode, cabrito. Deve ser mais de 50 mil cabeças de gado, Roberto deve ter lá. Não diga. Só pra ilustrar. E você, bicho, que horas nesse segundo grau, nesse estudo, né, porque querendo ou não, se são nove, vocês dois iam voar e ficariam sete, né, com sua mãe. Quando foi que tu decidiu, Raimundo, eu preciso voar, preciso sair de picuí, né, esse telefonema do teu irmão, me conta aí. Leandro, é, como o João Nadar falou, é, lá em casa são nove filhos, né, são seis, seis mulheres e três homens. Meu irmão era o mais velho, segundo veio João Nadar e depois veio a escadinha, né. E, assim, minha mãe, ela vinha, ela colocava as filhas na casa de uma tia, na casa de outra, né, e ia ali na cidade, certo. E eu, meu, eu com meu irmão, a gente ficou lá no sítio, né, cuidando do gado, aquelas coisas todas. E eu fui. O gado eram duas vacas, viu, a gente tá falando, eram duas vacas. Aí meu irmão saiu, né, meu irmão foi pra João Pessoa trabalhar lá e eu fiquei. Aí minha mãe também, como o João Nadar falou, né, ficou viúva, aí com três anos ela casou de novo. E quando ela casou, meu irmão saiu. Aí, quando mais ou menos 18 anos, eu disse, rapaz, tá na hora também de eu dar a minha... Esse irmão não conheço? Não, não conhece não. Não, não conhece não. Não, não conhece não. Mas no Recanto Picuí aqui, como eu falei, né, do meu irmão que trabalhava aqui, ele lembrou, ligou pra mim. Você viu o que é a família, o apego, né. Claro. Mas você me disse que antes de ir pro Picuí você teve uma outra experiência aqui em Recife. Foi. Quando ele chamou, me chamou, o filho dele tinha trabalhado aqui também com ele. E voltou pra Paraíba, pra Picuí. Fazia um ano que tava lá. Aí ele ligou pra mim e me chamou. E disse que o irmão, o filho dele vinha também comigo. E a gente veio os dois. Quando chegou aqui, era pra gente trabalhar lá em Garaçu, numa fábrica lá de sabão, de produto químico, né. Só que quando eu cheguei lá, fiquei, cheguei numa sexta-feira, fiquei num restaurante, gostei bastante do restaurante, da operação, como tava lá. Que a gente não tava muito acostumado com esse restaurante lá na nossa cidade, por ser uma cidade pequena, né. Aí eu gostei bastante, tinha, bastante, né. Tinha uns amigos já que tava trabalhando lá e eu nem tava sabendo que tava lá. Aí fiquei a sexta, o sábado e o domingo, na segunda-feira. Trabalhando de? Não, eu fiquei lá no restaurante com o pessoal. Fui pra casa lá de um dos amigos lá. Ah, já não tava trabalhando ainda? Não tava trabalhando. Aí eu fui pra essa fábrica lá de Garaçu. Meu irmão que arrumou isso trabalhar pra mim e pro filho dele. Passamos lá um período, uma semana, duas. Mas eu fiquei, né, mas o que eu tava fazendo lá não tava me sentindo muito bem. Eu achava que ia voltar, né. Só que com 15 dias ligou pra mim. Raimundo, surgiu uma vaga aqui no restaurante e se você quiser vir pro restaurante, a vaga é a sua. Aí eu disse que bom. Caçou, Raimundo? Nada, fui vir trabalhar na cozinha, né. Ajudante de cozinha. Ajudante de cozinha, né. E passar todo aquele processo na cozinha, de ajudante, enfim. E foi bom também, porque de tudo ali a gente vai aprendendo um pouco, né. Construiu toda a base do que você tem hoje, né. Isso, isso. Você sabe quais são os atalhos, vamos dizer assim. Pois é, foi mais ou menos dessa forma, né. E assim, eu passei, comecei lá em 88, cheguei aqui em 88, né, com 18 anos. Eu não era nem nascido ainda. Quer dizer, custa nada. Pois é. Aí comecei a ir lá com 18 anos, né. E aí foi indo, né. Restaurante dá muitas, assim, a empresa, principalmente bar e restaurante, dá muitas oportunidades pras pessoas. Você só não se torna um bom profissional se você não quiser. Verdade. Mas a maioria dos bares e restaurantes é, assim, uma escadinha. Você consegue realmente passar todas as etapas. Depende do seu, da sua, da sua vontade, do seu desejo, da sua dedicação, né. E isso foi o que aconteceu comigo, certo. O Joana ficou em Picuí. A Joana daqui ainda estava em Picuí, não. Mas já estava empreendendo lá. Ela estava casada. Já estava casada. Eu já era casada na época que eu me vim para aqui, para Recife. E já tinha um negócio em solidariedade, né. Ela tinha minha lojinha. Já estava empreendendo. Na verdade, ela já tinha um, a Joana já empreendia. Ah, maravilha. Tem um negócio lá. Maravilha. E o Roberto trabalhava na fazenda do governo. Ah. Que era, porque, em termos de body, por isso, né. Porque ele já era especialista no body, porque quando ele surgiu, deu a ideia, foi exatamente por isso, que ele trabalhava com animais. Impressionante como as coisas se encaixam, né. Aí é que a gente, olhando o que passou, é que dá para ver como é que as coisas realmente tinham que acontecer. Com certeza. Aí a gente adianta um pouquinho. E quanto tempo no Picuí? Trabalhando. Passei cinco anos no Picuí. Cinco anos. Aí surge uma vontade de... Tem um colega meu que trabalha com animais comigo. Ele veio tirar férias aqui em Boa Viagem. De um colega nosso. Que ele tinha lá no DERV, um restaurante, e tinha outro aqui em Boa Viagem. Aí esse meu colega estava trabalhando lá, ele ficou com um tipo um gerente. E quando fechava a casa, sempre, todos os dias, ele... Quando ia para casa, tinha uma banquinha ao lado. E ele sempre passava lá para tomar a cerveja dele, tomar duas cervejinhas para ir para casa, né. Aí certo dia o cara passou para ele, que queria vender aquela banca. Certo. Certo. Aí... E essa banca? Não. Essa banca fica ali na... Aqui próximo, ao lado da... Aqui do... Da Ernest de Paula Sante. Ali um detalhe, essa loja de Afroxili. Uma cliente que tem agora lá. Sim, sim. Aqui na frente. Aí ele ligou para mim no outro dia, né. E fala, Raimundo, olha, eu estou com um... Vai ser algo que eu conheci agora, que é... Tem uma banca aqui em Boa Viagem e ele quer vender. Sim, mas não teve uma história do Tropical, Raimundo? Do bar Tropical? É, esse bar Tropical... Vai quebrar a mesa mesmo. Esse... Pô, Leandro, calma, né. Essa banca era onde foi o Tropical. Sim. Certo? Que o Recanto Picuí ficava próximo. Certo? E esse meu colega sempre, quando saía do restaurante, passava lá tomar a cervejinha dele. E ele me avisou. Eu nunca tinha comentado com ele, assim. Eu pensava, sonhava até... Há uns meses atrás, sempre... Eu ia em João Pessoa. A Jornalda que já estava, tinha uma granja lá em João Pessoa, né. E a gente conversou de abrir um bar, de abrir um restaurante, né. A gente tinha comentado, tinha conversado no final de semana que eu fiquei lá com ela, com o Roberto. E a gente tinha conversado, mas, assim, o meu colega não sabia. Do teu desejo. Do nosso desejo. Era desejo ou era um plano? Rapaz, assim, nosso pai foi sempre uma pessoa muito empreendedora. É a grande referência. É uma grande referência nossa. Nosso pai, ele foi uma pessoa que, na região, ele começou do nada também. E quando... Pena que a gente perdeu ele logo cedo, com 54 anos, tinha 9 anos, né. Ficou 15 filhos, certo. Mas, assim, era essa pessoa que a gente... Eu tenho certeza que a gente se inspira nele. Claro. Tem essa inspiração pelo que ele fez naquela região. Porque, na verdade, ele não deixou... Não deu tempo dele precisar falar. Ele foi exemplo, né. Vocês estão muito novos. Então, vocês viram. Isso aí marca pro resto também. Porque meu pai, assim, meu pai, ele era analfabeto, mas, assim, uma sabedoria fora do normal. Porque, assim, ele foi um grande... Roberto, você brinca comigo, porque Roberto foi uma família bem pobre, assim, bem... Uma família bem simples, né. E ele dizia, assim, seu pai foi rico, vocês não sabem. Porque ele tinha, assim, um domínio do comércio de... Naquela época era algodão, agave... Então, ele comprava toda essa... Aquele... Aquele... Na região. E era um grande empresário. E talvez isso explique essa história tão linda de vocês, né. De, assim, de mesmo não ter tido tempo ou oportunidade de se capacitar, né. De estudar, né. Vamos dizer, de estudar, aprender. E eu acredito muito nisso, né. Porque eu acho que a gente traz... Cada um de nós é único, né. Mas a gente traz alguma coisa. Independente de ser... De ter sido educado, de ter convivido. A gente traz no DNA... Com certeza. Alguma coisa dos nossos pais e mães. Não só a coisa física, né. Mas a coisa... Você tem que ver, dois irmãos são criados juntos e são completamente diferentes. Mas, na essência, eles são muito parecidos, né. Eu acho que esse exemplo foi extraordinário pra vocês. E vocês perpetuam hoje porque eu conheço os meninos, os filhos e vocês. Neto, tu não tem ainda não, né, Raimundo? Neto, não. Só o John é Dark, né. Tu já tá com o Neto, né. Eu tenho dois, né, Arthur. Coisa maravilhosa do mundo. É, tá maravilhoso. É, daqui a pouco chega a noção. É, daqui a pouco é vocês. É você e Raimundo. Mas eu acho isso demais. Eu acho extraordinário. Então, chegou pra comprar a banquinha, pra fazer a proposta na banquinha do Tropical. Foi. Quando eu fiz a... E o meu colega me ligou, eu vim no outro dia, né. E, assim, eu fiquei imaginando, né. Poxa, eu nunca comentei isso com esse cara e tal. E ele ter lembrado de mim. Acho que a coisa... Na mesma hora que ele falou, eu disse a marca pra amanhã. E no dia seguinte eu vim, né. Vim, a gente foi lá conhecer. Quando eu cheguei lá, que eu vi a banca, né. Lá, eu... O cara não queria mais vender. O cara queria uma sociedade. Eu lembro disso. E com essa... Eu lembro da banquinha, na verdade. Pois é. E com essa... Tomei muita Coca-Cola naquele Tropical também. Muita Coca-Cola. Aí, esse senhor lá da banca, né. O que é que acontece? Quando eu olhei assim, conheci, começou... Nós começamos a conversar. Eu disse, rapaz, eu imaginei, né. Eu disse, rapaz, esse cara não tem... Já que ele não quer vender, ele quer uma sociedade. Esse rapaz não vai ser meu sócio, não. Já tem um sócio, né. Que é extraordinário. Que eu disse o seguinte, quem tem uma besta não precisa de um cavalo. É. Queria, né. Pois é. Eu consegui se entender, né. Eu não entendi, entendi. Aí, Leandro, na mesma hora, o meu colega, ele lembrou da nossa banquinha aqui, que é o Entre Amigos. E ele fazia 20 dias que ele tinha conhecido aqui a banquinha. A gente precisa dizer, eu sou do ramo de publicações, que banca de revista era um negócio extraordinário naquela época, né. Vendia muita publicação, não tinha internet, né. Você podia agregar algumas outras coisas, né, isqueiro. Enfim, virava um negócio, uma mini conveniência. Cigarro vendia muito na época. Então, era um bom negócio, não era remoto. Ou você já veio pensando na banquinha como iniciar um barco. Não, quando a gente saiu de lá, que ele falou e que falou que conhecia essa outra, já conhecia, né. Disse, não, vamos lá na outra, certo. E assim a gente veio. Saiu a pé, andou mais ou menos dois quilômetros. Iam reclamando, né, que tava distante a pé e tal. Liso, calor. Pois é, rapaz, a tardezinha. Mudou um pouquinho no fundo. Aí, a gente chegou aqui, eu, ele e mais outro colega. E essa banca, Entre Amigos, ela já estava aberta há dois anos. Já chamava Entre Amigos? É, a banca já chamava Entre Amigos. Essa banca foi isso. Eu achei que isso fosse por minha causa. Não. Era o bode, né. É, mas o bode veio. Eu acho que foi vocês mesmos que colocaram o bode, né. É, porque o bode virou nome depois, né. Nossa. Porque, na verdade, era Entre Amigos, mas a gente só conhecia, vamos pro bode, né. Nossa, com certeza. E, assim, essa banca, o dono dela, que montou ela, ele morava aqui na rua. E, assim, ele funcionário público e a esposa com dois filhos, né. No Banco do Brasil, ela trabalhava. Não, a irmã dela que trabalhava no Banco do Brasil. Ah, foi sim. Eu tenho um negócio massa pra contar. É o seguinte. Quando tava no comecinho, seu Ivan, aquela churrasqueira, né. O telhadinho e ele. O tonel de alumínio, né. Exatamente. Eu operei meu joelho. E eu costumo dizer que eu inaugurei o delivery do bode. Porque o Ivanzinho veio aqui, comprou um bode guisado, sem cerveja e foi lá pra casa. Eu todo operado. E ele vim trazer o bode pra gente comer, só tu mesmo. Aí eu lembro, toda vez que é aniversário de vocês, eu lembro que eu tava operado. Não esqueço nunca dessa história. Foi, né. Inauguramos o delivery do bode. Tem cada coisa, né. Cada um esquece, né. Muita história. Isso é que dava cinco horas de entrevista. É verdade. Aí, assim, aí quando a gente chega aqui, o dono tava, né. Mas a banca que ele montou foi pra esposa dele e os filhos, os dois filhos dele. Ocupar, na verdade, né. Aí, assim, ele só tava, ele tava com a banca, mas no final de semana, ele abriu um, tinha um lado, ao lado ele tinha um espaço que montou, montou um barzinho, certo? Colocava lá a mesinha dele e funcionava. Cinco mesinhas. Era o terreno, né. Era o terreno, né. Colocava as mesinhas dele e funcionava. Só que, assim, quando a gente chegou, ele já fazia dois anos, né. Foi em 1992, a gente chegou em 94. E ele falou pro meu colega que queria vender a banquinha, né. Interessante, Leandro, que antes que ele tinha conhecido, já tinha vindo umas três vezes na banca e eles sempre conversaram. E ele não comentou isso com esse meu colega. Mais uma vez, as coisas com a gente. Mais uma vez, entendeu? Isso, né. Então, acho que as coisas de Deus mesmo, né. As coisas todas, né. Aí, a gente tava conversando, eu tava conversando com um outro amigo nosso e ele tava conversando com o dono da banca. Aí, o dono da banca olhou pra ele e disse, ó, Josa, eu preciso vender isso aqui, certo? Já faz seis meses que eu quero vender isso aqui. E eu não encontrei nenhum comprador. Foi quando o Josa olhou pra mim, me chamou e falou dessa, da venda, né. Eu olhei pra ele, eu digo, rapaz, meu Deus do céu. E que dinheiro eu vou, eu imaginando, né. Que dinheiro eu vou comprar essa banquinha? Muito jantinho, realzinho, guardado. Rapaz, eu juro, assim. Tô pirangueiro, gente. Tinha uma vaquinha. Tinha uma vaquinha. Interessante que quando a gente na fazenda... Já tinha investido na fazenda e comprado mais um bode. Vou contar essa, que é engraçado, né. Sempre eu fazia minha reservazinha, né. E o Josa, acho que ofereceu, porque eu acho que ele sabia, né. Mas lá na nossa região, lá na fazenda, sempre sobrava um dinheirinho, eu mandava a minha mãe comprar um boi lá. Aqui, um boi ali e tal. E quando foi em 93, foi uma época, um período de seca lá, certo? E minha mãe ligou no meio do ano e falou, Raimundo, ó, precisa vender o gado aqui, porque tá seco, você vai perder e tal. Aí eu falei pra ela, tá bom, mãe, eu vou aí. Aí eu fui, pegou até um amigo nosso lá, mostrei o gado lá e vendi o gado pra ele. Aí eu disse, e agora, o que é que eu faço com o dinheiro? Era de 23 anos, né. Aí eu disse, eu vou comprar uma moto, né. Porque na época lá, a novidade era moto, né. Os boizinhos, tudo tinha a moto. Aí eu comprei a moto. Aí foi o Jornal da Arca que comprou uma granja lá em João Pessoa. Aquela história da granja, né. Raimundo, ó, eu tô com a granja aqui. Tá ligando a Arca, eu tô com o dinheiro aqui. Aí ela disse, me fecha lá. E assim foi, né. E foi quando a gente começou, assim, a gente passou um período que até a situação, né. Um ficava num canto, outro ficava no outro, mas nunca a gente perdeu esse vínculo de irmão, de família. Isso é, além disso, tem uma coisa que me marca demais, que é o seguinte. Com toda essa história de sucesso que vocês construíram, e não achem que sucesso é algo, né. Porque a gente costuma não se incomodar, principalmente quem é simples e humilde como vocês. A gente fala em sucesso é uma coisa que parece que agride a gente, né. Parece que a gente tá incomodando. Não, sucesso foi conquistado com muito trabalho. E eu sei disso. Eu não tô falando do que eu li, eu tô falando do que eu vivi. E a gente precisa dar um pulo na história pra entender, assim, Raimundo e Joana. Que fatos nesse, né, depois dessa decisão de comprar banquinha, de começar? Tem alguma coisa que marcou muito vocês? De dificuldade, dessa coisa difícil de empreender no Brasil? Tem algumas coisas? Porque, assim, com dinheiro é tudo mais fácil, né. Mas o começo... Realmente, sim. Tem muita, muita, muita história, né. Eu acho bem interessante, na época que a gente, pra começar, bota um pouquinho só a minha história, que é a Raimundo e a Raimundo. Cada um, né. Então, quando o Raimundo foi lá pra Joana Pessoa, passar um final de semana, ele disse, olha, eu penso, eu tenho a ideia de botar um rastro de dinheiro. Botar um barzinho, um restaurante e tal. Vamos se organizar pra gente botar junto, não sei o quê. Aí eu digo, vamos. Agora, eu sempre fui muito organizada, assim, muito, muito piadosa. Até porque a gente tinha um negócio em solidariedade, já uma, né, uma lojinha. Eles vão fazer o seguinte. Como a gente não tinha dinheiro, era tudo muito contado mesmo, né. Vamos fazer, vamos, vamos comprar, fazer consórcio de freezer pra botar um negócio. Eu achando que, sei o quê, um ano pra frente. Consórcio, eu lembro. É, consórcio, lembra consórcio de freezer, né, de comprar mesa e tal. Eu lembro, nós vai fazendo consórcio, compra depois, vai comprar material. Mas tudo já se organizando. Quando passou, ele ficou lá no final de semana, na segunda-feira ele já ligou, arrumei o ponto. Venha pra gente abrir. Eu não sei, apressado, né. Venha pra gente abrir, tá. Não acredito, não. Aí chegou aqui, né, Roberto viu. Eu nem acreditei. Isso aí é um mérito dele, de Roberto, assim, primeiro passo. Porque acreditaram cegamente. Eu, Roberto, eu disse, Roberto, esse negócio vai dar certo. Eu tô com medo, não sei o quê. Eles disseram, mas vamos fazer. Porque Raimundo sempre foi de boa, vamos fazer o negócio. E se não der certo, ele primeiro tentou. Porque Roberto tem muito que acreditar. Ele é difícil acreditar, mas depois que ele acredita. Ele comprou a ideia. Então, depois que ele comprou a ideia. Entrou de corpo e alma. Entrou de corpo e alma. É isso aí. E vem, depois, já o problema. Raimundo queria botar bode, que... Bode, não. Carne de sol, que ele trabalhava no Recanto Picuí, né. E Roberto, não vamos botar bode que ninguém tem. Ele não, mas bode era, naquele tempo, era comida de... Vocês mudaram uma cultura, né, gente. Mudaram uma cultura, exatamente. Vocês criaram uma cultura. Naquele tempo era comida de pobre, comida do interior, comida de matuto. Comida que as pessoas desconfiavam muito, né. Porque desconfiavam muito. Porque era difícil achar um bom de qualidade. Então, foi onde sim, o tronfo, eu acho que assim, a ideia foi bacana, porque assim, quebrou um paradigma que existia. E quando você me disse que Joana vinha, eu achei extraordinário por duas coisas. Primeiro, pra homenagem à mulher, né, essa força que nem sempre tá no front, tá aparecendo, né. E ouvia a versão, eu sempre ouvia a sua versão, né. Ouvia a versão de Joana, que tava longe, né. E que, né, aí você vê a coisa meticulosa, carinhosa e cuidadosa da mulher. E aí, eu não tenho certeza, né. É a hora, né. E isso é extraordinário. E assim, foi muito trabalho, sabe, a gente passou dois anos viajando, todo final de semana. Porque assim, Roberto, como você conhece muito bem, sempre cuidava muito, muito precavido com tudo. Então, ele trazia tudo em solidariedade, sei lá, até a churrasqueira, né. A gente fez aquela churrasqueira. Aliás, até a churrasqueira, não, precisava de tudo. Tudo, o carvalho, o queijo, a manteiga. Mais da metade da população de solidariedade de picuí, deve estar morrendo esse. Era o queijo, a manteiga. É mais especial de picuí. Então, assim, a gente passou dois anos viajando, toda sexta a gente vinha com o carro carregado, com tudo que tinha direito, né. A cultura da gente mesmo, né. Não é uma cacetada, eram as quatro mil de vocês, não foi? Foi isso. Roubaram, não foi lembro. Então, assim, a gente vinha na sexta, já estava bem. É, que já estava na reforma. Então, foi bem difícil o início, porque assim, a gente vinha na sexta, botava no domingo ou na segunda de manhã. E eu só vim pra aqui de uma vez, eu vi que Deus é tão perfeito na... Já tinha os dois meninos, não? Tinha os dois. Eduardo e Sueli. É, Eduardo e Sueli já eram grandes, ficavam com a avó e com a mulher, né, com a emprega e tal. E, por acaso, eu engravidei. Aí foi na hora que... E Raimundo dizia assim, tem que vir, porque a gente não deu conta só, porque está melhorando, porque está melhorando. E eu engravidei, porque o Roberto não queria vir. Aí foi quando eu disse, não, tem que ir, porque agora como é que o menino vai precisar de mamar uma criança, né. Então, foi mais esse ponto que aconteceu assim, foi um milagre de Deus, né, assim, foi uma vontade de Deus mesmo. Da, de eu engravidar pra poder ouvir definitivamente, né. Que coisa, né. Então, assim, o início foi muito difícil, por não ter crédito, por não ter conhecimento, né. Tinha um monte de bêbado aqui, eu fiquei sabendo, uns caras que estão malucados. A gente... Tá rendendo aqui? A gente... A gente põe um desafio muito grande, mas assim, o que tem que fazer, o que a gente vê hoje, eu pelo menos vejo, eu digo até a Raimundo isso, pra mim, o importante, acho que o mais importante que a gente tem que agradecer a Deus é que continue assim, a gente, essa união, essa paz, porque... Uma coisa que eu ia dizer... Se não, não tem sentido, né. É uma coisa que eu ia dizer... Porque agora é muito bom, mas antes... Exatamente isso. Era muito difícil. Mas assim, tem uma coisa que me marca demais, que é o seguinte, em todos esses, em toda essa construção, é uma coisa que todo mundo que eu trago, que vem de fora, eu trago pra cá, né. Porque eu acho que não é só comida, não é só ambiente, é tudo. E assim, o carinho de vocês, Raimundo vai em toda mesa, sabe, quando hoje tem menos tempo, mas vai em toda mesa, pergunta se tá, deu alguma coisa errada, ele, ó, não, deixa comigo. Esse cuidado, né, e esse, eu não sei se é uma estratégia, mas eu acho que não, acho que é o jeito, como é a pessoa mesmo. Esse jeito rio, do simples de Raimundo, de se preocupar com os outros, é o que leva. Isso vocês levam pra gestão, vocês levam pros funcionários, a gente entende muito bem isso. Mesmo sabendo que deve ter sido muito difícil, porque é um ramo difícil. Talvez seja um ramo que mais abre e mais fecha no Brasil. É o ramo de, né, o risco é pequeno, entre aços, porque se você tiver um dinheirinho e quiser trabalhar bastante, tem sempre gente, né, se você agregar um valorzinho, mas assim, mas não é fácil. E eu lembro de outra coisa muito, muito essa extraordinária, que a gente, Raimundo tinha muitos problemas com o vizinho. A gente, a gente não, eu vinha pouco, mas tinha um pessoal aqui, e fazia muito barulho, botava soma de carro, e os vizinhos ficavam com muita raiva, a gente teve episódios aqui, tristes, engraçados, que hoje a gente ri, mas teve até um toque com o martelo, que ia dar na gente. E aí a gente dizia o seguinte, Raimundo, compra a casa do cara, esse cara tá enchendo o sato da gente. E aí, as coisas foram acontecendo, e a gente tá aqui hoje contando essa história. Hoje, o que vocês se orgulham de contar, e como tá o grupo? Hoje, são dois restaurantes entre amigos, e um entre amigos praia, e a cervejaria, né, a Debron, que é um projeto arrojado, a gente não vai conseguir falar hoje, mas é arrojado e inovador. Como é que estão as casas hoje, Raimundo? Leandro, assim, as casas, graças a Deus, tá bem, né, apesar que a gente sabe que é um momento difícil que a gente tá vivendo, né, essa crise aí no nosso país, eu acho que Recife, também é uma cidade, uma das cidades realmente que a gente vê, mas eu acho que é o Brasil todo, né, que tá passando por essa crise, né. Quantas pessoas empregadas hoje diretamente? Hoje nós temos uns 340 funcionários, né, sem falar da Debron, né, as três unidades. Maravilha. E quando você falou dessa história lá dos vizinhos, assim, como você falou, a história é bem longa, né, 25 anos, e como a gente começou, certo, a gente chegou e a gente começou, e a gente, assim, eu confesso hoje que, e digo pra muitas pessoas que, assim, é, a gente, é, uma das, um dos grandes diferenciais é você fazer as coisas certas, certo, e foi uma das coisas que a gente preza muito, entendeu, é a gente manter as coisas, o respeito, o carinho, isso, começou com os nossos clientes, com nossos colaboradores, com nossos fornecedores. Isso desde quando a gente começou, isso também é uma das coisas também, a gente em si, quando eu falo, eu, Roberto, o Jonah Dark, na Jara chegou logo um ano quando a gente, logo um ano quando a gente começou o Entre Amigos, né, e a gente foi fazendo a nossa, a nossa, o nosso TV de casa, certo, mas com muita responsabilidade, mas foi com muita luta mesmo, né. Porque ainda tem uma coisa pra se dizer, né, não é fácil você trazer pra dentro da gestão, né, marido, mulher, filhos, irmãos, né, porque, assim, é difícil dividir, né, acabou os problemas do bairro, a gente chegou em casa, é marido e mulher, então, assim, aí continua pautado o respeito, né, o respeito às diferenças, o respeito às potencialidades, você vê, você diz, eu preciso segurar um pouquinho mais e preciso que Roberto vá cuidar da qualidade e Raimundo vá pro Salão, então, esse respeito, né, a pessoa, eu acho que constrói, porque eu confesso que, eu não sei se eu traria, é, pra dentro do meu negócio, a minha esposa, eu preferi que cada um, né, tivesse a sua vida pra que a gente conseguisse ser marido mulher, cara. E, assim, isso foi bem difícil, né, como você sabe, e, inclusive, na minha casa, era todo mundo dentro de casa, né, Raimundo, né, Raimundo, Neto, Ivan, todos os irmãos, era até, assim... E Irã também é filho de Ivan, que Irã... Então, assim, eram todos os irmãos juntos, porque a gente queria, o ensino da gente era crescer, era desenvolver aquele trabalho, então, assim, todo mundo chegando, mora todo mundo junto, então, foi muito bom, eu acho que tem, na lógica que tem as coisas, né, mas que foi muito bom essa, essa época que a gente viveu realmente em família, foi bem marcante. Bom, né, não preciso nem dizer, né, dessa história toda, mas eu queria, assim, pra finalizar, primeiro, Joana, a mulher, depois eu vou te ensinar essas coisas, viu, do passado e pro Raimundo. Eu queria que vocês dessem ali na Câmara uma dica de ouro, pra quem quer, pra quem tá nessa dúvida, pra quem tá parado, pra quem precisa empreender, porque não tá conseguindo emprego, qual a dica de ouro, aonde vocês conquistaram o que vocês conquistaram hoje? É, pra mim, é assim, a dica de ouro que eu dou é que é trabalho, é trabalho, é fazer o certo, né, a gente tem que ir pelo caminho do bem, sempre, né, é, andar como tem que ser, andar na linha, que tem que apostar, né, que acreditar, e ter fé em Deus e dedicação, muito empenho pra gente, pra que você possa acreditar sempre em você mesmo. Trabalho, trabalho, respeito, respeito e dignidade, é isso aí. É isso mesmo. E você, meu irmão? Rapaz, a Xanda já falou quase tudo, né, Leandro, começar hoje o seu negócio é um grande desafio, como todos nós sabemos, né, mas o que eu vejo hoje na juventude e nas pessoas que hoje tem dentro das universidades, enfim, na rua, eu acho que é isso mesmo, é agarra, é você acreditar num projeto seu e focar, certo, fazer as coisas que tem, as coisas certas que tem que ser, né, mas hoje as coisas são bem mais fáceis do que antigamente, né, como a gente começou, apesar que se você for começar também hoje, um negócio pequenininho, é tão difícil quanto a gente começou, né, mas assim, vem muitas coisas pra ser mais fácil, né, facilitar a vida do ser humano, como a tecnologia e outras e outras coisas. Eu nem sei se facilitou, né, hoje a gente não desliga mais, né. É, facilita e atrapalha ao mesmo tempo, né, mas assim... É uma geração que a gente precisa se preocupar, né, a gente não sabe o que vai ser isso. É, aí você, você observar hoje a gastronomia hoje no nosso país, é difícil porque a crise, né, concorrência, né, a concorrência, muita gente que perdeu o emprego hoje, ele acha que recebe a rescisão e vê que a necessidade naquele momento é abrir um bar, abrir um restaurante. Não esquece que ele precisa se pagar daquilo, né, não é tão rápido. E pensa que é fácil, né. Ele não faz essas contas, né, e assim, pra você entrar em qualquer atividade que você não conhece, primeiro precisa você se preparar. Verdade. Não adianta você ir na conversa de um amigo, na conversa de outra pessoa, isso é bom, mas tem que saber realmente quem é essa pessoa, como é que essa pessoa tá, e você no momento daquela emoção, você não percebe, você não, se você não conhecer mesmo a família, não conhecer a pessoa a fundo, você pode entrar numa situação também mais delicada ainda, né, porque às vezes chega as pessoas, rapaz, eu abri uma casa ali com um amigo meu, quando a gente tava com a casa toda pronta, o que é o que acontece? O cara disse que não quer mais, eu fiquei com aquele passivo ali pra tomar conta, sem saber o que eu ia fazer, né, aí assim, eu acho que o ser humano tem que ter esse cuidado, eu acho que ele tem que parar, tem que analisar, antes de assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade grande, certo? 340 pessoas é quase uma pessoa por dia, né, que você tem que cuidar, né, 340 famílias, problemas, né? Lógico, ver a concorrência, como você falou, né, que é grande hoje dentro da cidade, e assim, cada dia a gente vê aí que fechou um monte de bares, verdade, mas fecha, mas abre, a gente não vem assim, se iludir, que assim, não porque tá fechando, mas abre todos, praticamente todos os dias, e quando abre não deixa de ser, hoje divide, na verdade, né, e assim, a gente, com a casa grande, é uma das coisas que a gente se preocupa bastante, é manter, é manter as coisas em ordem, é manter, certo, e mantendo e sempre inovando, né, que é uma das nossas preocupações, o tempo todo, é estar inovando, é estar buscando, é estar criando, pra ver se, se Deus quiser, passa essa fase difícil, né, que não tá fácil pra ninguém. Vai passar, acho que o mais difícil mesmo já passou, né, então acho que hoje você já tem uma marca consolidada, né. É, eu acho assim, o foco principal da gente sempre foi, sabe, essa, essa, é, trabalhar o respeito, a união, sabe, sem aquela coisa do sócio desabrigando por isso, por aquilo, então, entendeu? Não se deslumbrar, né, com qualquer... Exatamente, a gente, quando vem o que vem mais aí, pensa que ia botar um restaurante, ia botar aí, fica rico, e as pessoas, quando vê que não é assim, aí começa o negócio não dá certo, pulando, passa a perna e pulando, né, então, é, eu acho que o foco da gente, o principal, graças a Deus, foi esse sempre, o respeito é a união sempre, né, e o trabalho. E também passo pra turma aí, que, assim, que, como você falou, a pergunta foi a dica de ouro. Dica de ouro, agora diga a dica de ouro. A dica de ouro, realmente, assim, ache meia dúzia de pé de cana pra começar o seu negócio. Gente boa que traga mais gente. Pois é. Não, dica de ouro. Rapaz, não tem dica de ouro. É trabalho. A dica de ouro é trabalho, é o trabalho e você se comprometer mesmo, certo? Porque a primeira pessoa dentro da empresa, a referência é você. E essa referência não pode, não pode, assim, nunca ela pode... Falhar. Falhar, certo? Seu pai, você que diga do seu pai, né? Pois é, rapaz. A gente volta ao começo da conversa. Falou, quando fala do meu pai, aí o coração bate mais forte, entendeu? Foi um grande homem. Porque eu convivei pouco tempo com ele, assim, de 6 a 9 anos, eu não me mudava dele, na verdade. Engraçado que era nós dois. Era o grude dele, era nós dois. Era dois. Tinha 15 filhos, mas esses dois, parece que ele puxou a deda ali e disse... Mas Deus sabe tudo. Pois é. Deus sabe tudo. Bom, eu passaria aqui a noite conversando, até porque vai abrir o sushi, vai que ele resolve pagar alguma coisa pra gente aqui. É difícil. Mas, ó, primeiro eu queria agradecer, dizer que é um prazer pra mim estar conversando com vocês. Abre só um espaçozinho aí, por favor. Ah, ele não gosta de falar, aí o cara deixa ele falar e ele fica... Pedro, mas assim, eu também sou muito grato mesmo. Pare de bater na mesa, comece de novo. Sou muito grato, primeiramente, a Deus, certo? E a minha família, né? Nossa família, certo? Que é toda a nossa família de irmão, de esposa, de filho, de sobrinho, né? Que nos apoiaram sempre aqui dentro, nos ajudaram bastante. Isso aí, eu sou muito grato. E também aos meus clientes, certo? Quando eu falo dos meus clientes, você e sua turma, você e toda a turma que tinha uma confraria aqui no Entramigo, que essa parte ali da calçada de... Calçada da fama. A calçada da fama. Já fui bom nisso. Com todos eles, que eu não vou citar aqui o nome, né? Porque são muitos... Alguns estão presos, né? Era duas confrarias, né? Era uma confraria dos senhores. Os nove e os velhos. Os velhos devem ter uns dois ou três só, né? Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Eu já matasse um bocado. Não, eu não. Aí assim, eu digo a você de coração, sou grato até hoje por todos, entendeu? Todos os nossos clientes que nos apoiaram muito. A época de reforma, eu achava que no momento eles podiam se afastar e esses clientes nunca se afastaram. Verdade. Eu lembro que era uma preocupação sua. Muito grato, muito. Grato mesmo. Vocês merecem absolutamente tudo que conquistaram. Isso aí é fato, né? E eu não falo, volto a dizer, eu não falo porque li. Falo porque vivi a história toda. Então assim, pra mim é emblemática essa entrevista porque iniciando um projeto novo na minha vida e conversar com essas duas figuras, tomara que seja prenúncio de que a gente tomou a decisão certa de partir pra televisão e contar cases reais de sucesso. De gente que realmente abriu mão de alguma coisa ou de várias coisas pra poder empreender. porque mesmo com todo sucesso eu tenho certeza absoluta que não foi fácil. Porque empreender no Brasil é coisa de doido. Au! Tchau, tchau.